Boa tarde, boa noite, sejam todos aqui os que estão conosco dentro da sala, os que estão nos acompanhando pelo YouTube, no canal da Amped, todos muito bem-vindos, bem-vindas, é com muita alegria que a gente dá início para essa invenção que tivemos aqui no âmbito da comissão editorial da revista Resenhas Educativas, uma parceria da Amped com a Education Review, uma revista da Universidade do Estado do Arizona, que nos últimos três anos temos construído aí uma trajetória muito intensa de trabalho. Esse primeiro minicurso, né, denominado Produzir e Publicar Resenhas de Livros Porquê e Como é uma provocação para a gente pensar esse gênero de resenhas e construirmos aí uma qualificação coletiva, né, de autores, leitores, debatedores de resenhas. É uma forma da gente reafirmar o lugar da produção de livros no debate acadêmico, é isso, é uma contribuição aí do Amped e da revista nesse embate, pela forma da gente pensar a disseminação do conhecimento. Quero apresentar e agradecer a nossa comissão editorial, professora Maria Beatriz Luce, professora Miriam Fábia Alves, professor Carlos Nunes, com quem tenho o orgulho e o prazer de fazer esse trabalho coletivo, de pensar a organização, né, e a revista. Agradecer a diretoria da Amped por ter nos dado essa tarefa, né, ter desafiado a gente a pensar esse processo. Dizer que a revista é nova no Brasil, não é nova nos Estados Unidos, e temos, né, cada mês avançado em termos de possibilidades aí de interlocução e de adesão da nossa comunidade acadêmica às atividades da revista. O minicurso é um exemplo, né, estamos aqui em 68 participantes, a gente ficou com muita dor no coração de aplicar critérios de seleção, então fizemos com que, na sala, coubesse mais alguns para que a gente possa estar junto, é, e foi uma alegria, né, temos uma adesão além das 50 vagas iniciais. A revista acabou de publicar duas resenhas do edital da Amped de 2019, no dia 31 de março, é, e, coincidentemente, é, tivemos a resenha, uma resenha sobre um livro que comenta as políticas educacionais durante a ditadura, então visitem o site, leiam a resenha, e ontem, né, nós, é, tivemos, é, o primeiro bloco de, é, chamadas de livros novos, é, a partir do edital, é, de convocação dos GTs, então nós temos quatro resenhas, quatro livros de chamada, é, para resenhadores, né, então a gente já pode ir aquecendo aí nossos, é, é, nossos lápis, nossos computadores para pensar a produção de resenhas, nós, é, e nós temos uma sessão que nós começamos em, em janeiro, e que estamos tratando com muito carinho, que é o livro do mês, né, e a ideia é que no livro do mês estejam chamadas de livros de 2021, né, então nós temos, na verdade, hoje, cinco livros, é, é, em chamada para resenhadores. É, quero registrar aqui um agradecimento muito especial a, ao Gustavo e a Stephanie, Stephanie é a, a secretária executiva, é, da Education Review, que é uma super parceira, super competente, né, e que faz com que a gente possa aí estar no ar, é, é, com um cronômetro, é, super, é, primoroso, de todos os nossos combinados, então, é, vou pedir para o, para o Gustavo passar esse agradecimento especial para a Stephanie, é, e dizer que estamos muito felizes de começar. Quero dar algumas informes operacionais depois, mas primeiro vou passar para a nossa querida presidenta, professora Giovanna Mendes Lunardi, para, é, dar as boas-vindas para a gente. Obrigada. Olá a todos, a todas e a todes, é, com um enorme prazer que estou aqui, para, em nome da diretoria, é, poder desejar um bom início de minicurso para todos, para todos vocês, é, agradecer imensamente aos nossos convidados de hoje, professor Gustavo, professor Gandin, é, mas muito carinhosamente também a nossa comissão editorial, professora Andrea, que não tem medido esforços, né, para conseguir colocar esse projeto na rua do jeito que a gente imaginava que, e com a potência que a gente imaginava que ele teria, e nesse sentido, meus colegas de diretoria que abraçaram essa causa, né, estão trabalhando arduamente aí para fazer com que a Education Review tenha um formato que a gente acredita aqui no Brasil e a potência que a gente acredita que ela possa ter no âmbito da Amped e da Educação Brasileira. Então, meu, muito obrigada à Maria Beatriz, ao Cláudio, à Miria, que são os nossos representantes aí da diretoria, é, na comissão editorial. Gostaria de dizer para todos vocês, tanto quem, quem está nos assistindo, é, porque essa é uma live aberta, mas também para os inscritos no minicurso, que essa nossa iniciativa congrega, acho que dois, depois os colegas da diretoria podem, é, 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 melhorar um pouco essa minha ideia, mas congrega dois dos nossos, dois de alguns dos nossos grandes objetos e objetivos da nossa gestão, né. A primeira que é realmente impulsionar essa parceria com a Education Review, então, Andréia, é, que foi a presidenta anterior, é, assinou esse protocolo de cooperação com o professor Gustavo Fischmann, que é o editor-chefe da Education Review, dessa revista que tem hoje em três idiomas, e, e desde então, desde a gestão da professora Andréia, a gente tem procurado potencializar a Education Review dentro do Brasil, e, então, acho que as iniciativas que essa nova comissão editorial está fazendo, para além, óbvio, do esforço da nossa primeira comissão editorial, tem sido fantástica, e esse minicurso materializa um pouco todo esse esforço. E o segundo é esse nosso desejo, como diretoria, de criar diferentes formas de se conectar com o nosso associado, né. E a gente tem procurado isso de diferentes modos, o nosso projeto Live, Zampede Presente na Quarentena, foi um desses caminhos, e o minicurso aqui inaugura um pouco esse nosso desejo, né, de oferecer ao nosso associado diferentes formas de formação, que ele possa usufruir desse capital cultural e científico, que a Ampede consegue organizar e articular, em função de todas essas conexões, e essa, esses protocolos, e essas iniciativas que a gente consegue estabelecer como diretoria e como associação. Então, é, meu desejo é que vocês aproveitem muito, tenho certeza que vai ser excelente, se eu pudesse estaria aqui com vocês fazendo o minicurso, é, também, porque acho que é um privilégio de formação ter contato com esses colegas que tanto já contribuíram e contribuem ainda com a pesquisa em educação e com a área da educação no Brasil. Então, aproveitem, é, e tenho certeza que vai ser uma, uma bela experiência aí, mais uma vez, a gente conseguido consolidar a trajetória da Education Review no Brasil. Um grande abraço a todos. Bom trabalho. Obrigada, Giovana. Vou, é, antes ainda de passar para a Maria Beatriz, que vai coordenar o nosso trabalho hoje, eu quero registrar, né, em nome do comitê, da comissão editorial, um agradecimento ao Luiz Armando Gandim, ao Gustavo Fischmann, que toparam a empreitada no primeiro momento, já, né, desde o primeiro convite, ao professor Jefferson Mainardes, que estará conosco nas próximas duas semanas, ao professor João Batista Carvalho Nunes, ao professor Luiz Paulo Leopoldo Mercado, que todos toparam, né, o desafio de construir aí essa estratégia. Dizer, então, que a gente hoje, é, faz essa atividade no Zoom, com todos os participantes, pedimos para quem é participante, é, cursista, mantenha, por enquanto, a câmera fechada, mas a ideia também de ter uma, uma sala é que a gente, né, possa ir ao longo da, da live, poder ainda ter alguma, alguma possibilidade de perguntas, enfim, é, mas hoje ela tem essa, essa ideia, né, também de ser uma live aberta. A partir do próximo encontro, nós estaremos com os cursistas, porque a ideia também é que isso opere como uma, uma grande oficina, é, e ao mesmo tempo que a gente vai estar operando via Zoom, né, e registramos o agradecimento aí a Maria Luísa Susequinde, que cedeu aí um Zoom, é, do projeto de pesquisa, para a gente poder operar, mas ao mesmo tempo a gente vai operar com uma, uma sala de aula no Google Classroom, é, que é onde a gente vai partilhar alguns documentos, algum material de apoio, então hoje a gente cadastrou os cursistas, e se alguém não recebeu o convite, depois escreve para o e-mail da revista, é, ou me manda uma mensagem ali no, 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 no chat, e a gente vai se falando ao longo da semana para, para acertar que o professor Jefferson já vai nos dar umas tarefinhas para a gente começar a trabalhar juntos. Agora eu vou passar para a minha querida Maria Beatriz, que vai nos, é, conduzir, né, durante essa live. Obrigada. Bem, boa noite a todos, a todas e a todos. É com imensa alegria, agradecendo, né, a confiança, essa, da nossa comissão editorial, é, que eu quero dizer, sejam todas, todos, todos, bem-vindos a esta aula inaugural do mini curso, que nós denominamos Produzir e Publicar Resenhas de Livros, Porquê e Como? O tema desta aula é as Resenhas no Contexto do Debate Acadêmico Internacional. Cá estamos, juntando forças nesses dias em que chegamos a inconcebíveis números de contaminados e mortos, em função do descaso com a saúde, a informação e ao conhecimento. Um tempo em que nos mobilizamos mais uma vez para a minha geração, em defesa da vida, da liberdade de expressão, da democracia, da educação pública e da ciência. Um tempo em que renovamos nosso compromisso, em fortalecer alianças na sociedade civil, identificando bases de consenso, bandeiras de luta, caminhos de superação. Mas não descuidamos, com esta força dos compromissos da cidadania, não descuidamos dos nossos deveres acadêmicos. E é com o propósito de formação acadêmico-científica, de avançarmos numa produção relevante e crítica, que nós temos dito também no espaço da produção acadêmica, da formação das novas gerações, ninguém solta a mão de ninguém. Este curso, nem tão mini, é online, promovido pela editoria em língua portuguesa da revista Education Review, ou seja, a Resenhas Educativas, um periódico internacional e multilingue, publicado pela Arizona State University, nos Estados Unidos, com o qual, como já foi dito, a ANPED, a nossa Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, mantém um acordo de cooperação para a produção de resenhas de livros originalmente editados em português. A presente atividade, tendo em vista a excepcional oportunidade que nos proporcionam os convidados que, a seguir, apresentarei, está sendo transmitida ao vivo, de modo público, por meio do canal ANPED do YouTube, além da plataforma em que se realiza o curso, que, como já foi dito também, e não custa dizer da nossa alegria, conta com 68 associados da ANPED, inscritos, e a contribuição de mais quatro, além dos de hoje, ilustres professores que são também experientes editores. Portanto, lembramos a todos que já estão conosco, que podem, e há tempo ainda, para a noite de hoje, chamar mais colegas e estudantes interessados em conhecer os mais importantes livros que estão sendo publicados sobre educação. porque, conhecendo a Education Review, as resenhas educativas, e debatendo conosco sobre como e por que produzir e publicar resenhas de livros, nós queremos fazer isso no formato de uma mesa redonda, uma roda de conversa, melhor dizendo, né, entre três professores editores de excelência, com um variado conjunto de experiências e pontos de vista. Eu vou apresentá-los em bloco, e não como usualmente se faz ao longo das nossas lives, justamente para que eles possam conversar mais livremente, e eu também vou me atrever a participar desta conversa, preparei algumas perguntas até para tentar representar, e estarei lendo aqui o nosso chat, né, Eu vou apresentá-los em bloco, e atender, na medida do possível, os comentários e perguntas que a nossa audiência formule pelo chat, tá? Quero, nesse momento, também anotar e agradecer a colaboração dos tradutores e intérpretes de libras, profissionais da Universidade Federal do Paraná, que colaboram conosco para ampliarmos as possibilidades de participação da comunidade surda. Raul e Tiago Santos, muito obrigada. Bom, vamos aos convidados. O Gustavo Fischmann é cidadão argentino, portenho de nascimento. Fez a sua graduação lá na Universidade de Buenos Aires, né, que nós tanto prezamos, e mestrado e doutorado na UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. É professor titular de Políticas Educacionais e Educação Comparada na Arizona State University. Já foi Fulbright Scholar e reconhecido professor visitante em muitas universidades. Foi difícil fazer o resumo dos currículos dos nossos três convidados. Mas eu queria, para quem não conhece ainda muito o Gustavo Fischmann, dizer que ele se dedica a um tema de muito interesse na atualidade. Como ele diz na sua página, ele dedica-se a compreender e desenvolver os processos de produção de conhecimento e intercâmbio entre pesquisadores, professores, ativistas, gestores, profissionais da comunicação, formuladores de política e o público em geral. E os seus estudos têm focalizado os usos, ou os maus usos também, das avaliações em larga escala e das métricas de desempenho nas reformas educacionais. Na educação superior, ele também tem colaborado com os estudos sobre estratégias para a gente mobilizar conhecimentos científicos. Tudo a ver com esse debate de hoje e com as interfaces com os nossos outros convidados. Um autor muito experimentado, ele é, como já foi dito, o editor da Education Review e é um editor consultor também da Education Policy Analysis Archives. E já foi co-editor também da Review of Research in Education, da AERA, da Associação Norte-Americana de Educação. Bem, Gustavo é um querido amigo de muitos brasileiros pesquisadores em educação, a quem ele tem sempre acolhido, orientado e incentivado. Eu diria, me atrevo a dizer, um benemérito da ANPED, da pós-graduação e da pesquisa em educação no Brasil, e hoje nos agracia mais uma vez com a sua presença nessa aula inaugural. O Luiz Armando Gandim é meu querido colega, meu conterrâneo, colega de toda a vida dele, a minha é um pouco mais longa, como professor na URGS e no nosso programa de pós-graduação. É professor de Sociologia da Educação. E licenciado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia pela URGS, fez seu doutorado na University of Wisconsin at Madison, com o nosso bem conhecido professor, autor Michael Apple, e o Gandim também tem feito seu percurso internacional. Um professor reconhecido na nossa comunidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi por anos coordenador do curso de pedagogia, da comissão coordenadora do nosso programa de pós-graduação, e há anos é editor da bem conhecida Educação e Realidade, a revista que orgulha a URGS e a sua faculdade de educação. Bom, resumindo, nas obras do Gandim, eu reconheço sempre os seus trabalhos sobre a educação na rede municipal de Porto Alegre, ele levou esse trabalho, esse projeto político, essa política educacional para o mundo com os seus trabalhos, mas ele também nos tem trazido contribuições muito interessantes, entre as quais os Rootledge International Handbooks, de educação crítica e de sociologia da educação, onde ele trabalhou em coautoria, por exemplo, com o Michael Apple e o Stefan Ball. Gandim, como eu disse, é o editor-chefe da educação em realidade, mas também é editor da Currículo Sem Fronteira, uma revista que nós todos bem conhecemos também, que já nasceu no mundo digital. Então, tem aí duas experiências bem interessantes. E o Cláudio Pinto Nunes, colega de diretoria, alguém que tem me dado uma alegria muito grande quando trabalha, porque vocês vão ver, ele tem profundidade e uma leveza de colocar as coisas. E o Cláudio, então, é o editor associado da Education Review de Língua Portuguesa e o editor da revista Praxis Educacional, publicada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem sede lá em Vitória da Conquista, onde o Cláudio é professor titular, com notável dedicação ao programa de pós-graduação, à PIBID, cursos de licenciatura e na bolsista de produtividade do CNPq também. E o Cláudio também tem a sua experiência internacional, quer dizer, a interiorização da educação superior é bem vivida por ele, mas o Cláudio, por exemplo, fez a sua graduação em pedagogia na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia, e depois fez o mestrado na Universidade de Quebec, no Canadá, e para depois voltar e fazer o doutorado na Federal do Rio Grande do Norte. Então, acho que também são percursos muito interessantes e que nos ajudam, assim, a construir esse ambiente de conversa dessa noite. Então, o objetivo deste minicurso, que hoje fazemos a aula inaugural, é contextualizar o gênero resenhas, um gênero da literatura, na produção e no debate acadêmico. E, principalmente, fazer isto para qualificar autores e leitores de resenhas de livros. Autores e resenhas de livros. Bom, pensei que seria interessante começarmos essa roda de conversa com o professor Gustavo Fischmann, o editor da Education Review, pedindo que nos conte sobre este periódico, nos conte um pouco mais, porque este periódico é bem conhecido da comunidade acadêmica na área de educação não nos Estados Unidos e mundialmente, mas ainda relativamente pouco conhecido no Brasil. Gustavo, pode nos contar um pouco da história da Education Review? Como surgiu? Por que esta revista de resenhas de livros? E por que a Arizona State University, por sua faculdade de educação, a Mary Lou Fulton Teachers College, com quem a Amped, inclusive, firmou um convênio, por que investe, publica e promove este periódico? Bom, primeiro, muito obrigado a toda a diretoria da Ampede, os parceiros, as parceiras, pelo convite e por aceitar o desafio de fazer uma parceria com uma instituição norte-americana, que é sempre um desafio. Então, vou contar um pouco da história, mas quero ser breve nisto. A revista foi fundada há 28 anos por o professor Gene Glass. Gene Glass foi presidente do equivalente da Ampede nos Estados Unidos, ARA. Ele havia fundado primeiro a revista Education Policy Analysis Archives, que tem uma versão também em português, que é Arquivos Analíticos de Políticas Educativas. Eu quero contar uma infidência, que ele não gosta que conte, a revista nasceu digital, sempre foi acesso aberto. Embora o conceito de acesso aberto não havia sido bem desenvolvido, ele disse, bom, este sistema que a gente tem de publicar em revistas acadêmicas não é muito efetivo, eu quero fazer algo diferente. E ele começou com este projeto, com essa ideia, vamos fazer algo diferente. Que é um pouco o espírito da minha universidade, que procura fazer coisas diferentes. Não só na ideia da universidade empreendedora tão criticada no Brasil, mas de uma universidade que, se é uma universidade pública, tem que procurar, fazer os nossos conhecimentos o mais acessíveis e usáveis para o público. e esta noção de usabilidade é algo que eu vou repetir várias vezes. Usabilidade não tem que ver com saber prático. Não tem nenhum... Saber prático é muito bom, eu não estou em contra disso. Mas, os conhecimentos científicos que se produzem em uma universidade, que são financiados com dinheiro público, tem que ser usáveis. e isso quer dizer, acessíveis a um público e postos em circulação de uma maneira que seja mais acessível para ser engajada. se essa, no caso de um livro, se esse livro é citado, é uma forma de engajamento. Se esse livro é discutido em uma aula de graduação, é outra forma de engajamento. Se é apresentado na rádio, na televisão, é outra forma de engajamento. Se a tua mãe tira o livro na tua cabeça, é outra forma de engajamento. Mas, essa ideia de que nossos conhecimentos sejam usáveis em esse sentido. E se o livro tem uma ideia que vai formular, ajudar a formular melhores políticas educativas, isso é uma forma muito boa de engajamento. Mas, bom, o Jim armou estas duas revistas mais ou menos em simultâneo. E ele tinha a ideia que não tenhamos por que pagar as grandes companhias que produziam revistas e livros acadêmicos pela publicação de artigos e resenhas. E, em particular, ele estava muito entusiasmado com a ideia das resenhas porque ele dizia, bom, eu tenho intuição que o livro em educação é muito importante. E essa foi a intuição dele. Há 20 anos eu comecei a colaborar com a Education Review e com arquivos analíticos. Sempre iniciei com a questão de ser o editor das resenhas e artigos em espanhol e português e depois virei editor-chefe das duas revistas e sempre mantendo essa linha de acesso aberto e publicação multilingüe. E hoje eu posso dizer que a intuição do Jim Glass é correta. Eu estou terminando agora uma pesquisa que tem que ver com a ideia de começar em inglês peraí que tenho que traduzir. Que é o que faz uma pesquisadora ou um pesquisador ser influente? Tener essa coisa de ser intelectualmente, academicamente, cientificamente, pedagogicamente, ser influente. E no caso da educação, esses autores e autoras têm que ter livros. Têm que ter bons livros e têm que ter bons artigos. Não é uma coisa ou a outra. Têm que ter as duas coisas. Depois vou falar um pouco mais desta pesquisa e como se midem estas coisas de influência, mas eu quero deixar bem claro que o livro na educação não é um artefacto do passado. E que todos os programas de pós-graduação em Estados Unidos, em Brasil, em qualquer lado, que estão dando esta sugestão para os estudantes de doutorado e mestrado, não pensam em escrever livros, só pensam em escrever artigos, não estão fazendo um bom serviço para o campo de pesquisa na educação. Precisamos das duas coisas, dois artigos, das resenhas e dois livros. Pronto. Como introdução, muito longa. Muito bom, foi bem interessante, eu acho que também já apresentas essa história, nos dando um alerta, um alerta dessa visão do contexto internacional sobre algumas políticas, alguns traços que estão se propagando na cultura brasileira. E por isso eu acho que é uma hora muito boa de chamar o Luiz Armando Gandim, que é um pesquisador, um professor pesquisador brasileiro, com uma... Perdemos a Maria Beatriz temporariamente, ao menos, né, Cláudio? Exatamente, mas aí eu penso que como ela já estava abrindo espaço para sua fala, penso que Gandim segue. Perfeito, então tá bem, muito boa noite para todo mundo, também aceitei com muita alegria o convite da Amped para estar nessa atividade, né, que dá início a esse minicurso, e também com muita alegria compartilhar a mesa com o Cláudio, com o Gustavo, com a Maria Beatriz, né, são pessoas com quem eu tenho convivido, lido academicamente, então muito obrigado e acho uma iniciativa genial, né? Eu estava ouvindo muito o que o Gustavo dizia e pensando um pouco nessa tradição mesmo brasileira de valorização dos livros e ao mesmo tempo pensando como nós temos sofrido, eu acho que a gente precisa fazer uma análise também em relação aos livros, temos sofrido o impacto econômico também como o impacto econômico atinge também as publicações, né, não é à toa que a gente, se a gente faz uma comparação breve entre aquilo que é publicado em países como Estados Unidos, Europa, em conjunto da Europa, Canadá, Austrália e tal, a gente se dá conta que há uma quantidade de livros absurda comparado àquilo que se produz no Brasil, e eu acho que esse impacto, digamos, das questões econômicas sobre a produção de livros e, digamos, aquilo que a gente vem acompanhando, a falência de várias editoras tradicionais no Brasil e assim por diante, também tem feito com que, muitas vezes, a gente fique em dúvida em relação aos livros. E uma coisa que acho importante que tem acontecido no Brasil é a ideia do financiamento público de publicação de livros. Vários grupos de pesquisa, vários pesquisadores brasileiros têm publicado livros tanto eletrônicos quanto impressos, ou, às vezes, as duas modalidades, com financiamento público, de modo que isso que o Gustavo dizia do compromisso nosso com aquilo que é público possa ser, de fato, garantido. Então, eu estou completamente de acordo com o Gustavo em relação à necessidade de que a gente, ao enfatizar a necessidade importante de que artigos, particularmente no contexto brasileiro, em que artigos são publicados quase 100% em acesso livre, são muito importantes, mas também essa discussão de que livros permitem a construção de teses no sentido mais amplo, e, por isso, essa importância, digamos, da constituição mesmo de teses que vão sendo produzidas e vão sendo discutidas, criticadas e assim por diante. E eu acho que, nesse sentido, nós temos bastante a refletir no contexto brasileiro sobre uma certa cultura, eu acho, a gente está aqui falando do contexto das resenhas, e, óbvio, que não tem como falar de resenhas se a gente não fala em livros, que são a matéria-prima de alguma forma dessas resenhas, mas, no Brasil, a gente tem uma tradição muito grande de enxergar a resenha como um trabalho menor, mas isso também tem a ver com um pouco do tipo de resenhas que foram sendo produzidas, eu costumo dizer que resenha não é, está longe de ser apenas um resumo, resenha nunca deveria ser meramente descritiva, embora, talvez, até exista um espaço para isso, a gente, inclusive, tem tomado cuidado de agregar a palavra crítica à resenha, exatamente para dizer do que a gente está falando, que é a produção de fato de conhecimento sobre o conhecimento produzido, ou seja, não é apenas uma reprodução daquele conhecimento, mas é uma análise, uma resenha é sempre uma análise daquele livro, ainda que, obviamente, os principais argumentos do livro precisem ser apresentados, nós precisamos pensar a resenha como um espaço de produção de conhecimento, no sentido de favorecer o debate acadêmico, e talvez seja essa uma outra questão que tem feito com que as resenhas na nossa cultura, em grande parte, sejam muito mais uma espécie de reprodução dos principais argumentos do texto, até pela falta de tradição de debate acadêmico que a gente tem tido, não é que a gente não tenha isso no Brasil, a gente tem muito, mas a gente tem tido cada vez menos essa possibilidade de verdadeiros debates públicos sobre a produção acadêmica, aquilo que a gente via, por exemplo, a Maria Beatriz lembrou que eu sou editor de educacionalidade, eu lembro, por exemplo, do debate feito pelo Tomás Tadeu da Silva com o professor, ai, Maria Beatriz, me fugiu o nome dele, professor, não, não, como professor, como professor Piagetiano, Fernando Becker, Fernando Becker, obrigado, não sei por que me fugiu de um branco, onde havia ali um verdadeiro debate acadêmico, quer dizer, o que a gente fazia ali era estimular essa produção de conhecimento sobre o conhecimento que estava já oferecido publicamente, eu acho que as resenhas, inclusive, se a gente pensar a tradição, Gustavo pode até confirmar isso, a tradição, por exemplo, de resenhas que não são só sobre uma obra, por exemplo, mas são sobre mais do que uma obra, inclusive falando das diferenças de abordagens, situando aquelas obras dentro do campo em que elas estão operando, situando esses autores na sua própria trajetória, quer dizer, uma resenha pode oferecer a todos nós leitores perspectivas novas, situando aquela obra, oferecendo a possibilidade de que essa obra esteja no seu contexto. Então, assim, para começar, era isso que eu queria dizer, eu acho que a gente precisa enxergar as resenhas, eu acho que a iniciativa dar um pedido e se associar à Education Review é realmente muito louvável, porque ela vai dando essa característica, não é? De fato, de produção de conhecimento às próprias resenhas. bem, então, agradecendo e me desculpando, porque, além da minha vontade, houve um corte na transmissão aqui na internet do meu bairro, e eu fiquei uns minutos ausentes, mas, graças, né, à experiência e à solidariedade dos colegas, eu já fiquei sabendo que o Cláudio e o Gandin se encarregaram de dar sequência, né? Gandin, muito obrigada, e eu acho que com este exemplo, né, eu posso já fazer uma pergunta para o Cláudio, né, que tem tido uma atuação também, além da práxis educativa que ele é editor e tal, ele tem tido, assim, uma convivência, uma troca de informações muito intensa no FEPAI, o nosso fórum dos editores, dos periódicos da área de educação, que se organiza dentro da Amped, inclusive, como uma instância de representação e deliberação da Amped, o FEPAI, né? e ainda ontem, eu acho, o FEPAI Nordeste fez uma jornada toda de formação dos editores e eu acho que devem ter trocado, eu tinha pensado, Cláudio, em começar exatamente te perguntando, assim, como é que tu estás vendo essa produção de resenhas ou as resenhas, quer dizer, elas são realmente, há uma baixa produção de resenhas ou as resenhas que são apresentadas não são boas resenhas, o Gandhi acabou de nos enunciar algumas qualidades importantes das resenhas, por que que a gente tem esse problema inclusive de alguns periódicos não conseguirem manter uma sessão de resenhas que, na maior parte dos periódicos, eu estou vendo o Grandinho fazer assim com a cabeça, acho que depois ele pode falar da sua própria experiência também, né? Mas como é que tem visto tanto com as novas revistas, estou pensando também muitas revistas novas, nós temos no campo, enfim, como é que está hoje, qual é a preocupação dos editores e como é que se localiza essa iniciativa da Amped de se associar com a Education Review? Muito boa noite para todos nós, agradeço imensamente a provocação feita por Beatriz e antes disso ressalto a alegria de a gente estar promovendo esse minicurso, né? E do encontro aqui, dividir essa mesa com Gandinho, com Gustavo, com Beatriz, que são pessoas queridas, respeitadas, e que, além disso, tem uma experiência muito extensa, muito vasta na produção do conhecimento, na divulgação da pesquisa e na internacionalização, né? Eu fiquei feliz de ser convidado, de haver a proposição para eu estar nessa mesa, sabendo que os colegas têm uma experiência muito mais vasta do que a minha e acho pertinente a gente também ouvir os outros que estão numa caminhada mais inicial nessa jornada, eu diria assim, né? Bom, eu começo por destacar que o termo de cooperação entre a Amped e as resenhas educativas, esse termo vem de forma muito potente para nós, no sentido da divulgação de pesquisas, tanto na divulgação dos livros que são produzidos, como na divulgação mais ampla, levando para um periódico que circula internacionalmente, que é um periódico internacional de toda forma e que também se lê em vários países, se lê em mais de um idioma. Isso é um aspecto que é muito importante. Uma outra importância que, antes de falar da importância da resenha em si, é destacar a importância dos livros, porque os livros caminham muito mais fortemente para lugares onde as revistas talvez não cheguem, talvez as revistas tenham mais dificuldade. Então, eu queria destacar a importância dos livros como aquele que é um produto comunicativo da ciência e que chega aos diferentes lugares. O livro é também o queridinho, é o queridinho, porque as pessoas, quando elas adquirem um livro, elas têm um cuidado especial pelo livro. Quando elas publicam um livro, quando elas publicam um capítulo numa coletânea, também há um sentido, há um valor muito expressivo para cada uma das pessoas que compõem a obra. Então, essa é uma dimensão importante. As resenhas, eu queria destacar, elas chegam poucas, elas não são muitas resenhas que chegam no âmbito das revistas. As próprias revistas não estão tão interessadas na publicação de resenhas. Os autores por um lado e as revistas por outro lado. Os autores porque as revistas, as resenhas, elas não são valorizadas no âmbito das pontuações que os docentes da pós-graduação precisam fazer. Então, há um investimento maior na produção do artigo, embora os livros sejam lidos, embora se construa um resumo, uma compreensão, uma reflexão sobre aqueles livros, nas diferentes disciplinas, nos trabalhos que são produzidos, nas pesquisas de fato, mas não se ocupam de sistematizar esta compreensão, esta elaboração sobre o livro em forma de resenha, porque determina que não há uma pontuação. Do ponto de vista dos editores e os trabalhos de editoria no Brasil, eles são, é um trabalho muito artesanal, muito mais artesanal, se nós pensarmos a quantidade de revistas, é um trabalho que os editores são também pesquisadores, são também autores, são também orientadores, e, portanto, uma carga horária, uma atividade extra. Daí, se ocupar mais com aquilo que é de maior interesse das pessoas. esse é um aspecto que precisa ser considerado. Ao lado disso, eu queria considerar também, e mais focando a questão da resenha, e Gandin já puxou bastante atenção nisso, que a resenha é uma reflexão, a resenha é uma análise, e a resenha, quando a gente puxa para a dimensão crítica, e até outro dia a gente usava mesmo destacar que a resenha é a resenha crítica, depois a gente passou a dizer que o crítica já estava redundante, que a crítica era a obrigação da resenha, não precisava o termo crítica, e passamos a chamar de resenha, e talvez com isso a gente tenha perdido muito a dimensão da crítica, e, por vezes, a resenha termina sendo muito mais uma sumarização do livro e muito menos uma análise do livro. Nesse sentido, Beatriz, se me permitir mais um tempinho, eu queria destacar um aspecto que eu acho que é importante destacar, com uma experiência educativa mesmo, e que eu acho que, como editor que sou, é importante eu comunicar isso para o público. A resenha, desde o meu ponto de vista, ela reúne três dimensões e que não podem ser esquecidas, essas três dimensões. uma dimensão que eu diria mais objetiva é a dimensão do conteúdo mesmo do texto. Uma pessoa que lê um livro e vai produzir uma resenha desse livro, ela precisa fazer uma apropriação do conteúdo mesmo do livro, que está expresso, escrito no livro, e que qualquer um que perguntar onde é que está escrito pode se identificar, lá na página tal, lá no capítulo tal, uma dimensão mais objetiva do que está posto no livro, para que o leitor da resenha consiga encontrar de fato uma noção daquilo que foi produzido no livro e de fato poder ter uma curiosidade, um interesse em ler a obra. Essa dimensão, ela carrega uma obrigação que nos remete à segunda dimensão, porque se eu leio um texto e produzo uma resenha sobre esse texto, eu preciso também saber qual é a perspectiva teórica do autor. O autor se posiciona e faz que adesões teóricas? Qual é o seu referencial teórico? Que outras obras denunciam, evidenciam o referencial teórico desse autor? Então, na medida em que eu, no mesmo momento, ou talvez em sessões distintas, em que eu, autor da resenha, em que o autor da resenha apresenta a obra objetivamente, precisa também apresentar a perspectiva teórica. De onde fala? Por que que o autor, naquele livro, utiliza tais termos? Utiliza tais perspectivas de escrita? Então, ali tudo, naquele processo todo, há um denunciar, há um apresentar de seu referencial teórico, que quando leio toda a resenha, leio a resenha, precisa encontrar e saber qual é esse autor, se esse autor casa com os seus interesses. E há uma terceira dimensão que eu não poderia deixar de dizer, é que, para além do que está escrito objetivamente no texto, para além das adesões teóricas e epistemológicas e talvez até metodológicas, se isso foi importante de destacar, a qual se adere o autor do livro, é preciso também que o autor da resenha se posicione, apresente uma crítica, apresente uma análise, e aí é importante dizer que o próprio conceito de crítica remete à ideia de elaboração, de síntese, e que, portanto, carrega uma compreensão que é já aí do autor da resenha. Aí, nesse caso, nós temos o encontro entre o autor do livro, com todo o seu conteúdo e com todas as suas matrizes de referência, mas esse encontro se dá também com o autor da resenha, chamando, chamando aí para o leitor da resenha um potencial leitor do livro, ou se não é um potencial leitor do livro, eventualmente até um já leitor do livro e que consegue encontrar uma outra perspectiva de leitura do livro, um outro olhar, e isso é muito importante. Eu diria até, ao falar dessa terceira dimensão da resenha, que ela se constitui como uma metareflexão, porque é também uma reflexão sobre a reflexão feita pelo autor do livro. Nesse sentido, a resenha ganha uma importância riquíssima no sentido de colocar o livro a partir do referencial teórico do autor e a partir do referencial de análise do resenhador para que o sujeito que abre o acesso ao site e encontra aquela resenha descobre o interesse, o interesse em ler a obra. Então, é uma comunicação provocativa, é uma comunicação chamativa. Então, nesse sentido, eu volto depois para falar mais, estou delongando demais dessa primeira fala, mas volto depois para falar mais. Obrigado por enquanto. Não, acho que o Cláudio foi muito bom, sistemático, construíste aí uma base que vai dando significado e realçando inclusive os comentários iniciais do Gustavo, do Gandin e pensando nessa dimensão também do nosso curso. Essa é uma aula inaugural, ela tem um sentido formativo, então, acho que é muito importante a gente pensar em trazer informações, colocar problemas, porque eu acho que nós precisamos problematizar essa questão, digamos, e vou fazer uma pergunta agora para qualquer um dos três, tá? Que livros merecem resenhas? Como é que a gente escolhe um livro para fazer resenhas? Nós tivemos agora uma chamada, inclusive, a todos os GTs da ANPED, que são assim o nosso, a nossa antecâmera editorial, essa função da comunidade acadêmica mesmo, de selecionar e sugerir os livros que a resenhas educativas, a Education Review em língua portuguesa, coloca à disposição da comunidade, digamos, oferecendo livros para chamar autores de resenhas. Então, é um chamamento que a gente está fazendo ao mesmo tempo deste curso para os professores e estudantes de pós-graduação que se apresentem e que escolham livros para resenhar. Como é que todo livro merece resenha? Gustavo já levantou a mão lá. Como é que a gente faz para ter as boas resenhas, aquelas que dão réplicas e tréplicas e que é o que nós queremos? Já que vou dar a primeira as boas resenhas precisam de bons livros. Então, tem que ser um bom livro. As boas resenhas não são resenhas feitas pelos irmãos, primas, sobrinhos, enamoradas, orientandos, orientandas, essas. Você pode fazer uma resenha do teu orientador, tua orientadora, no momento que teu orientador e orientadoras estão aposentando e você quer fazer uma homenagem. Ótimo. Fazer homenagem resenhando a obra, maravilha. Mas não uma resenha de um livro onde você quer engajar uma audiência diferente, onde você quer posicionar uma temática, onde você quer, como Cláudio falou, deixar claro qual é a tua perspectiva. Então, como se escolhe um livro? Nós pedimos que as pessoas justifiquem que têm capacidade para fazer essa resenha, tanto porque é uma temática que eles vêm pesquisando há um tempo, ou porque têm escritos que se relacionam a favor, em contra, ou simplesmente se relacionam com a temática, ou porque estão explorando esse tema, mas que têm um repertório de conhecimentos sobre a temática que o livro trabalha para merecer que essa resenha seja publicada. E uma coisa que é muito importante que eu quero aclarar, as resenhas de livros têm leitores e leitoras que não são simplesmente os nossos colegas. Claramente, a audiência privilegiada é do autor ou autora do livro. Você quer falar com essa pessoa. Você quer falar com essa pessoa. Então, você tem que escrever pensando no respeito ao trabalho dessa pessoa. A gente entende crítica de maneira muito diferente, mas você está falando com um colega com uma colega. Isso não tem que ser esquecido. A segunda audiência é o campo, muito genérico, que inclui aquelas pessoas que odeiam ou têm uma briga conceitual ou política com o autor, autora do livro. Mas as resenhas que nós publicamos chegam muito, muito às pessoas que não são pesquisadoras. Nós o que sabemos é que as resenhas dos nossos livros muitas vezes são lidas pelas professoras, pelos professores nas escolas. Essa é uma audiência muito importante. importante. Então, nós pedimos muito cuidado com como se vai comunicar essas ideias. Claramente, autores, o campo, mas também explicar, describir. A resenha tem uma função crítica, tem uma função de comunicação e tem uma função pedagógica fundamental. No nosso campo, isso é muito, muito importante. Eu não sei se diria o mesmo, se estivés falando de resenhas de livros em física. Não sei, ou em outras áreas, mas em educação, o que nós sabemos é que nossas resenhas são muito lidas pelos profissionais atuando nas escolas. Isso parece um ponto importantíssimo. Sim, os números que nós temos indicam que não tem 15 mil pesquisadoras no mundo que querem saber sobre que já tem, não sei, estou especulando. Tem alguns temas que são muito específicos e que na comunidade de pesquisa é pequena. livros de linguística e educação. É um grupo muito interessante, mas tem muita gente interessada na questão de linguagem. Então, quando tem tanta leitura, tem tanto acesso, nós estamos... a nossa intuição, neste caso, é que são nós que estão nas escolas que estão lendo essas resenhas também. E muitas vezes as nossas resenhas são mais citadas que o livro mesmo, o qual é um problema. Está indicando que nós estamos fazendo, educando as gerações de pesquisadores e pesquisadoras e dizem, olha, só cita resenhas se tem alguma coisa muito discordante, muito interessante, vai procurar citar original. Mas, por outro lado, uma crítica, um diálogo com o autor vai ajudar muito a fazer uma citação, inclusive, na hora de justificar qual é o ponto de vista, qual é a teoria na qual, por exemplo, um projeto de pesquisa, uma dissertação se filia. Para que não termine a conversa, uma boa resenha é um convite a ler o livro. Uma boa resenha é um convite para discutir com um autor como autora. E uma boa resenha é sempre, sempre uma escrita criativa. não é uma escrita burocrática. Se é uma escrita burocrática, nós vamos rejeitar. não toda, nenhum de nós está obrigado a publicar resenhas que não são boas. Eu queria participar desse debate porque eu acho que o Gustavo está trazendo várias questões. Uma delas é essa de que o Gustavo diz, uma boa resenha é um convite para ler o livro. Uma boa resenha não é a propaganda de um livro. É um convite para ler o livro. É completamente diferente uma coisa da outra. E eu acho que é isso que às vezes a gente confunde porque na nossa cultura muitas vezes resenhas são encomendadas no sentido de eu peço para alguém que eu gosto para escrever uma resenha do meu livro. E aí, bom, a pessoa vai lá e faz a propaganda do meu livro. Isso não é uma boa resenha. Se a gente está dizendo que uma resenha é uma análise do livro, ela precisa necessariamente ser uma análise desse livro. Então, isso que o Gustavo está dizendo é muito importante porque, vejam a diferença, é o convite para ler o livro e para participar do debate. Essa que é a grande questão. E, nesse sentido, professores e professoras estão desesperados, obviamente, pela própria lógica da intensificação do seu trabalho e assim por diante. E a resenha pode servir, nesse caso, como uma alavanca de entrada no diálogo que está sendo promovido. E eu acho que essa é a questão. Então, o Gustavo falava, eu acho muito importante isso que o Gustavo dizia sobre a linguagem que a resenha utiliza. porque eu até brinquei com o Gustavo antes de a gente estar aqui junto, eu disse para o Gustavo, não sei por que convidaram a mim e o Gustavo, porque eu e o Gustavo concordamos na maior parte das vezes. Então, vocês vão ver eu concordando com o Gustavo várias vezes. Mas, uma coisa que o Gustavo falou sobre a linguagem, eu acho que é crucial, eu só agregaria uma coisa, essa linguagem é a linguagem que permite a entrada do sujeito no diálogo, mas ela não é uma linguagem simplificadora, ela não é uma linguagem que simplifica os argumentos, porque isso seria, inclusive, algo extremamente desrespeitoso com professores e professoras. Ela é a linguagem que permite o acesso e que introduz os sujeitos àquela cultura da qual o livro faz parte. E eu acho que isso é uma questão bem importante que o Gustavo dizia. Então, uma boa resenha é aquela que nos ajuda a fazer parte da conversa, nos ajuda a fazer parte daquela conversa que aquele autor ou aquela autora propuseram. E fazer parte não é necessariamente concordar com tudo, obviamente. Pode até puxar novas pesquisas. Exatamente, pelo contrário, as boas resenhas que eu já li na minha vida são sempre resenhas que me fizeram ir além do livro, que me fizeram entender o contexto no qual aquele livro está produzido e que me estimularam a ir buscar mais elementos daqueles autores ou daquele debate ou fazer parte daquela cultura. Então, tu dizias, Beatriz, qualquer livro pode ser resenhado e qual livro merece ser resenhado. E eu acho que a resposta do Gustavo é perfeita. Qualquer bom livro é um belo material, matéria-prima para a produção de uma boa resenha. Não é garantia de uma boa resenha, mas é um material bom. Agora, eu diria o seguinte, vou contar uma experiência minha pessoal. eu já vi resenhas absolutamente excelentes de livros que eram muito ruins. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, e eu já fiz como professor de pós-graduação escolhas desse tipo. De incluir, eu ministro muitas vezes, eu sou professor de sociologia da educação, como disse a Maria Beatriz, e eu gosto de trabalhar com metodologia da pesquisa, mas não de forma abstrata e separada. Eu gosto de ver como, por exemplo, determinados sociólogos construíram a sua metodologia na sua pesquisa. E eu, às vezes, utilizo livros que eu considero que são equívocos metodológicos nas minhas aulas. Por quê? Porque eu quero exatamente prover essa discussão com os meus alunos, de dizer, como é que a gente se posiciona diante desses argumentos, dessa construção metodológica? E eu já li excelentes resenhas de livros que, do ponto de vista do resenhador, tinham sérios equívocos do ponto de vista metodológico. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que uma boa resenha é um bom texto. É um bom texto que produz conhecimento. Eu já disse isso, eu repito. Então, é óbvio que a gente não vai propor que as pessoas agora escolham os piores livros e saiam fazendo resenha. Mas, ao mesmo tempo, o que eu quero dizer é que uma boa resenha é um bom texto. É algo que nos estimula. É algo que nos faz pensar além do livro. É algo que nos provoca. E, nesse sentido, é possível, inclusive, fazer uma boa resenha sobre um mau livro. Eu queria também participar, Beatriz, dessa conversa bem estigante e tentar responder um pouco de que livro é bom para ser resenhado. E eu acho que um livro que deve ser resenhado é um livro que o leitor, ao terminar a sua leitura, ele se sinta mobilizado a contar para outros sobre aquele livro a respeito, a partir de seu ponto de vista. E fui construindo essa resposta aqui agora para a sua provocação porque, há uns 10, 12 anos atrás, eu me lembro de ter publicado uma resenha de um livro. E eu não tinha, a priori, a intenção de publicar resenha. Mas, quando eu terminei de ler o livro, eu estava absolutamente comprometido de que eu tinha que contar sobre aquele livro para além dos meus alunos de sala de aula que eu tinha que contar para outras pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que o livro é aquele que mais nos mobiliza. E quando pensamos aquele livro que mais nos mobiliza, nós podemos entender que uma área de educação que reúne diferentes campos de atuação e de pesquisa e de interesses científicos vai ter ali livros que são interessantes, que são mobilizadores de sujeitos que têm uma adesão para aquele campo. Por isso, a gente pensasse que os diferentes GTs da Amped, como um exemplo aqui, vai haver livros muito interessantes para alguns e não interessantes para outros. Mas, mobilizar as pessoas para ler, para contar sobre o livro é o que torna um livro resenhável. Mas eu queria destacar, já lhe devolvendo a palavra, que as resenhas, queria concordar com o Gustavo, as resenhas são muito lidas. As resenhas, muitas vezes, são arquivos nas revistas que têm maior número de downloads e elas chegam a muitas pessoas. Certamente, o encontro das pessoas com os livros pode ser pela resenha. Além disso, o livro termina muitas vezes tendo um alcance mais próximo de nós, especialmente pensando no livro impresso. E a resenha, ela coloca o livro para além dos espaços geográficos, tirando as fronteiras. Quando a gente, por exemplo, publica nas resenhas educativas uma série de... um conjunto de resenhas de livros brasileiros, pessoas de diferentes lugares do mundo vão ter acesso. E nós pensamos a resenha educativa como um canal de circulação mais amplo, mas as outras revistas que também compõem o FEPAI também têm uma circulação ampla. E, portanto, são canais que são muito utilizados, são necessários e são importantes para comunicar sobre o livro. E quando a gente fala de livros e fala de resenhas numa perspectiva internacional, eu não poderia deixar de destacar também a minha caminhada que eu tenho feito também com colegas, as minhas interlocuções com Espanha, com Inglaterra, com Portugal, por exemplo, tem me mostrado o interesse deles para a nossa produção, o interesse de saber o que nós estamos produzindo, o interesse em conhecer nossas pesquisas e, portanto, a resenha é uma forma também de chegar a esses lugares a partir de comunicações científicas, a partir de livros, porque o livro é, na verdade, o que não cabe no artigo. No artigo nós publicamos 20 páginas, mas há pesquisas, recentemente publiquei junto com a colega, a professora Arlete Ramos, um livro, e a gente publicou o livro não porque planejou publicar o livro, porque o texto ficou maior do que o que cabia numa revista. Então, nós trabalhamos o texto e depois que decidimos, isso não é mais um artigo, isso vai ser um livro, nos libertamos das travas das páginas, dos limites das páginas e pudemos escrever o livro tranquilamente. Então, publicamos ao final do ano passado um livro fruto da nossa libertação em relação ao número de páginas. Mas, enfim, para dizer que há uma importância muito grande, as pessoas têm interesse em nossas resenhas, conhecem os livros pelas resenhas, a resenha que eu publiquei tem citações, o que eu acho curioso, e Gustavo falou isso, ela recebeu citações, eu imaginava que o livro é que receberia as citações, mas a resenha recebeu citações, e que também há um interesse internacional pela nossa produção e a resenha pode cumprir muito bem esse papel. Olha, eu vou aproveitar para trazer, usar da minha leitura do chat para colocar aqui ou trazer um comentário da professora Cristiane Dourado, que diz exatamente nesse sentido, já tive a experiência de ler um livro e não conseguir me envolver na leitura, dada a sua complexidade. Após ler uma resenha desse livro, muito bem escrita e com uma escrita mais leve, tive vontade de reler a publicação e tive facilidade de entendimento. Não, não é essa uma das funções da resenha, exatamente como estava sendo dito. Mas duas perguntas aqui bem interessantes para a gente fazer um bate pronto. O Leonardo Peixoto pergunta assim, o livro não ter sido resenhado antes por alguém, é um critério de seleção a ser levado em consideração ou isso não tem importância? De outro lado, a Andréia, não sei se ela nos ajuda trazendo pergunta lá do chat do YouTube ou é pergunta da Andréia Gouveia mesmo, diz assim, pensando os livros que mobilizam ao debate, como vocês avaliam o papel de resenhas de clássicos? Quer dizer, de um lado a pergunta se a resenha tem que ser sobre um livro novo, e de outro, vale resenhas hoje de um clássico? Acho que os exemplos aí do Gandinho da sociologia, da educação, os nossos grandes livros de política, né, Gustavo? Fico pensando, vale, vale, sem dúvida, desde que não seja para repetir tudo o que a gente já sabe, né? Uma resenha não pode ser dizer tudo o que a gente já sabe, não pode ser uma repetição desses argumentos, né? Eu vejo o papel da resenha de textos clássicos como extremamente importante, eu acho que a gente tem visto diálogos muito interessantes sobre as tradições, por exemplo, dentro da minha área específica, né, da sociologia da educação, gente relendo Durkheim, por exemplo, e fazendo revisões da leitura de Durkheim, por exemplo, retomando alguns desses argumentos, atualizando uma série de discussões, trazendo aquelas ferramentas construídas em um outro momento histórico para operar no nosso momento histórico, Ora, isso é produção de novo conhecimento, como eu dizia, uma resenha, no fundo, eu estou totalmente de acordo com o Cláudio, essa ideia de algo que produz nesse leitor e futuro autor da resenha essa inquietação da produção do novo, então, eu acho muito legal. E a outra pergunta que foi feita é essa ideia de se a gente pode resenhar de novo livros que já foram resenhados, eu, na tradição, por exemplo, que eu conheço bem dos Estados Unidos, isso é bastante comum, inclusive, a gente lê múltiplas resenhas de um mesmo livro a partir de perspectivas diferentes, eu acho que isso é dar um movimento e dar uma possibilidade aos leitores de enfatizar um pouco isso que a gente dizia antes, de um determinado autor ler esse texto a partir da sua própria cultura acadêmica, a partir do seu campo, digamos, para usar uma expressão sociológica, e, obviamente, outros lerão a partir de outro, então, essa diversidade me parece muito interessante. Eu só queria agregar uma coisa bem rápido que eu acho que é importante, é que, ao mesmo tempo que a gente está dizendo que uma resenha precisa ser produção de conhecimento novo, eu também temo, às vezes, em ler resenhas que são muito mais a voz do autor da resenha do que propriamente a voz do livro. e isso eu acho que deixa de cumprir a função da resenha. Todos nós já devemos ter participado de alguma banca de defesa em que o examinador fala mais do seu próprio trabalho do que o trabalho que está sendo examinado. Disso que eu estou falando, essa ideia de que eu vou fazer uma resenha para falar da minha, do meu trabalho, para entrar naquele debate. Então, acho que, de novo, entrar no debate é a questão, não é? Se eu quero falar do meu trabalho, eu escrevo um artigo sobre ele. Beatriz, eu fiquei mobilizado a falar também dessa provocação de André, da resenha dos clássicos. Eu penso que a resenha dos clássicos têm uma importância específica. Primeiro, porque no conjunto de pessoas que caminham na pesquisa, nos programas de pós-graduação, há sempre um processo de renovação, há sempre novos, há sempre jovens chegando, e que a inserção numa obra clássica a partir de uma resenha pode ser mesmo um convite para a leitura do livro, do clássico, que eventualmente o jovem talvez nem tenha essa mobilização para poder ler. Por outro lado, além disso, no próprio processo da resenha de um clássico, cabem os comentários no sentido de analisar como é que o autor do livro publicado há vários anos diria, escreveria, se fosse hoje, no sentido de que elementos hoje poderiam ter sido alterados, circunstanciando no conjunto atual, na situação atual, mas respeitando a base teórica do autor do livro, ou seja, fulano teria dito hoje sobre isso, talvez de tal forma, porque há elementos históricos, há elementos políticos, elementos da discussão curricular, eventualmente, que de 20 anos para cá remetem, produziriam na mesma linha teórica dele, talvez uma reflexão dessa forma, claro, com cuidado de talvez, mas de atualizar o debate, eu acho que cumpre essas duas funções, de inserir os jovens pesquisadores nos clássicos e ao mesmo tempo de pensar possíveis atualizações respeitando o referencial teórico do autor. Eu acho isso aí bem interessante, vai Gustavo, porque senão mais uma pergunta. O meu momento de concordar com Luiz e com Cláudio, eu concordo com eles em tudo que falaram, mas eu quero agregar uma pequena coisa, se um livro não é resenhado, não indica nada, não é um critério se esse livro foi ou não foi resenhado para aceitar uma resenha. A resenha é aceita quando é uma resenha boa sobre um texto bom. Segunda consideração muito prática para as pessoas que estão pensando em escrever resenhas, não comecem escrevendo resenhas de livros que são coletâneas, livros editados. Esses são, a menos de que seja verdadeiramente um livro editado, onde há coerência, há temáticas, assuntos, e a terceira coisa é se hoje no mundo de medição, de impacto, prestígio e demais, uma das condições que para você ser promovido a professor ou professora full, a categoria mais alta titular. É uma das condições que as universidades com mais prestígio, entre aspas, esses prestígios são complicados, mas é só otorgada àquelas professoras, àqueles professores que os livros deles têm ao menos três resenhas. É uma indicação de engajamento, é uma indicação de influência, é uma indicação de que você está participando do diálogo. Então, isto está gerando uma série de incentivos não demasiado bons de pedir o que o Luiz falava, pedir a resenha dos amigos. Então, vivemos num mundo onde esta série de incentivos, hoje eu quero contar duas coisas que recebi hoje no e-mail. A primeira é a China, o país, o sistema científico chinês, que é muito forte, está fazendo muitas coisas, cancelou a política de que você só recebia o doutorado se conseguia publicar três artigos em as revistas de fator de impacto muito alto. Cancelaram essa política porque foi uma política que gerou muita, muita corrupção. Contromérsia ou corrupção. Corrupção, porque você comprava troca de influências. Sim, e você comprava o seu lugar na publicação. eu entro como segundo autor, você entra como primeiro ou pagavam por publicar, tem uma coisa assim muito complicada. A China parou com essa política que eu acho muito bom. E hoje também recebi de Brasil de uma editorial, não vou dar o nome, que está também chamada para publicar como capítulo de livro impreso e e-book. A obra do primeiro ICBM, conselho editorial composto apenas por doutores de várias nacionalidades. vai ser aderente ao qual escape. Você só tem que pagar R$ 350 em duas parcelas. Bom, não recebem livros desse estilo. Editoras, dessas editoras. E como o Claudio falava, tem coisas que estão muito bem ser publicadas como artigos, livros, mas o artigo tem limitações para outras coisas. O livro, a resenha, o ensaio, o blog, o comentário do blog, o podcast, a gente tem que expandir o nosso repertório de comunicação científica. científica. Ah, isso eu acho que é uma coisa muito interessante, Gustavo, nos traz assim, para outras mídias, outras formas de comunicação, e eu vou aproveitar e ler um comentário do chat, da Cláudia Carvalho, que diz, a resenha seria um processo de tradução transcriadora, daria uma nova vida ao livro, remontando o seu arquivo. É uma imagem poética, né, que eu acho que nos ajuda, ao mesmo tempo que a gente está falando aí da dura realidade, da vil realidade, da face complicada desse mundo da produção acadêmica e de como nós estamos pressionados pelo comércio da atividade intelectual. Quero fazer um comentário que é complementado, que pretende complementar o que você perguntou antes. Nós publicamos muitas vezes resenhas de pesquisadoras, pesquisadores de muita trajetória, com muitos, muitos anos de trabalho, que eles estão resenhando trabalhos de pesquisadores e pesquisadoras jovens com primeiros livros, porque verdadeiramente essas são pessoas que dizem, aqui tem uma ideia boa, esta ideia precisa ser discutida. e eu acho isso é uma tradição muito bonita, que é um diálogo muito, muito agradável quando você vê isso. Uma das pessoas que faz isso muito em Education Review é o professor Michael Apple. Michael publica cada dois anos com nós, ele publica muitas resenhas, mas com nós publica cada dois anos mais ou menos, e ele escolhe livros que são, essa pergunta como se escolhe um livro? Ele escolhe livros que são interessantes para a discussão que ele está fazendo nesse momento sobre alguma matemática em particular. Ele resenha coisas muito diferentes. Ou a professora Nelly Strongquist, ela também faz essas coisas, ela dizia, bom, eu vi, ela comentou uma vez comigo, eu vi, Gustavo, que vocês não estão publicando nada sobre a literatura das feministas do mundo árabe. Ela tinha razão, mas eu não havia percebido isso. E ela se tomou trabalho de publicar, essas coisas, porque não quero dar a impressão de que a resenha é território de jovens pesquisadores, pesquisadoras. A resenha é um gênero para todos nós. É um convite para todos, não é geracional. Eu quero enfatizar isso muito, Gustavo, porque eu acho, quando eu dizia que uma resenha situa o leitor no debate, era disso que eu estava falando. Um sujeito com essa trajetória é um sujeito que pode nos abrir portas e dizer, escuta, olha só, este livro dialoga com essas questões que estão colocadas aqui. Quer dizer, essa possibilidade é só de alguém que tem uma circulação muito ampla pelo campo. Então, eu estou totalmente de acordo contigo. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que, inclusive, deveria ficar para todos nós o chamado de que todos nós, que temos uma certa trajetória já no campo educacional, nos compromissássemos com esse gênero, no sentido mesmo de, eu gostei muito do que o Cláudio nos lembrava, inclusive essa ideia das novas gerações que chegam agora no debate, que precisam, de alguma maneira, serem situadas nesse debate. Então, essa generosidade, que é uma generosidade, obviamente, interessada, não é uma generosidade somente altruísta, porque quem escreve uma resenha como essa se beneficia profundamente da ideia de que quais são as ideias inovadoras que estão surgindo e assim por diante. Então, ela é, digamos, é o perfeito, todo mundo ganha nesse caso, porque ganha quem escreve a resenha e ganhamos todos nós que lemos essas resenhas. Puxa, e posso aproveitar e puxar um outro assunto, um outro, eu tenho dois ainda aspectos que eu gostaria de provocar ou de colocar nessa mesa. um deles é pensando assim, Gustavo, até, a ideia da resenha educativa como uma sessão em língua portuguesa da Education Review, nos parece extremamente importante, interessante, porque nos dá a oportunidade de estar fazendo esse debate hoje, estar promovendo o minicurso, estamos mostrando a importância dos livros e alavancando, esperamos que essa seja uma noite de alavanca da produção de boas resenhas e de despertar leitores de resenhas, por exemplo, a resenha, ler resenhas faz parte da revisão da literatura, não é só ir lá ver as teses e dissertações na Capes ou ir no Cielo e botar palavras-chave etc. Mas eu queria fazer uma pergunta para além disso, pensando assim na política, no debate internacional, no cenário internacional e a posição, por exemplo, da língua portuguesa. As nossas resenhas em língua portuguesa até o momento têm sido de livros originais publicados no Brasil, escolhidos a dedo com a ajuda dos GTs da Amped e submetidos a todo o crivo de revisão às cegas e tal da resenha, com todos os cuidados editoriais, mas todo incentivo. Agora, como é que a gente pode fazer para pensar que os livros brasileiros possam também com a Education Review terem uma oportunidade de se mostrarem para leitores que não leem em português e, eventualmente, por exemplo, editoras e editores que tomem conhecimento de uma pesquisa, de abrir diálogos com pessoas de outras línguas, de outras regiões do mundo. Esse é um aspecto da política linguística do próprio periódico, que fronteiras nós temos que colocar no planejamento para daqui a um ano, dois anos, nas nossas revistas, ou nas resenhas na educação e realidade, na prática educacional e assim por diante. E a outra me proponho abrir para autores de língua portuguesa, europeus, africanos e asiáticos. A primeira parte é muito simples. O convênio que nós temos não restringe as opções de pesquisadoras, pesquisadores do Brasil que querem publicar uma resenha em português de um livro publicado em Moçambique ou na França ou em português e ter uma versão de disseminação em outra língua. Nós publicamos isso tranquilamente. Publicamos muitas vezes, sobretudo quando os autores e as autoras são bilingües e têm essa capacidade de poder fazer. A versão que é revisada por pares é a versão original em português, mas se querem fazer uma coisa em inglês para disseminar também. E essas são resenhas que se lêem, se lê muito. quanto mais versões têm, mais leituras vão ter. A outra que nós estamos muito, é uma coisa que falamos assim, mas tem muito estudante brasileiro, tem muito professor e professora que estão como visitando escolas em outros países. Se eles querem resenhar em inglês um livro em português ou em espanhol, para nós está ótimo. Não tem essa restrição. Eu acho que esta é a ideia. Nós queremos, eu personalmente tenho muita admiração pelo pensamento pedagógico brasileiro. Os que me conhecem já sabem que não é a primeira vez que falo. Eu acho que tem criatividade, engajamento, uma preocupação pela questão da diversidade, da equidade e da política, que muitas vezes está ausente em outros escenários. Mas no Brasil é muito presente. Mas além do Paulo Freire, é pouco que se conhece gerado. Em Estados Unidos, Inglaterra, autores, autoras individuais são conhecidos, mas o pensamento pedagógico brasileiro, que eu acho que é um coletivo, tem pouco andamento, mas está melhorando muito. E esta é uma das ideias de este convênio, assim como as outras revistas. Eu estou convencido que a boa pesquisa se publica em muitos idiomas diferentes, que não tem nenhum patrimônio que a boa pesquisa seja só em inglês. E eu estou contrário às revistas que abandonam a língua original ou a língua nacional. para publicar só em inglês. Eu sei que dá vantagens na CAPES, mas no imaginário de algumas autoridades, isso é a recomendação. Eu estou em contra nisso, principalmente porque cientificamente eu acho que não produz melhor conhecimento. Que não quer dizer que não devemos comunicar, mas deveria haver um esforço muito maior dos professores e professoras que estão em países de língua inglesa para aprender para aprender um segundo idioma. E também é muito preguiçoso. Eu vou dar uma coisa muito prática. quando avalio um artigo sobre Estados Unidos que só cita em inglês, eu sempre mando de volta para os autores uma nota. Você acha que só a literatura produzida em inglês é boa? Consulta aquelas coisas que se publicam sempre. Porque eu acho que é muita preguiça não consultar outras línguas. Eu mesmo faço quando venho só em português. Minimamente consulta as coisas que se publicam em espanhol. Minimamente. Eu acho que a AMPAGE deve exigir para as pessoas de outros países que se engajem mais com a produção brasileira. Mas isso é como política institucional. Do ponto da revista, escrevam em português e se podem façam traduções ao espanhol ou inglês e se publicam simultaneamente. Se publicam simultaneamente, lado a lado. Adelante. E principalmente porque também uma proposta das resenhas é que eventualmente os livros de brasileiros ou escritos originalmente em português chamem a atenção até de editores que possam promover a tradução do livro ou a publicação daquele autor brasileiro em inglês ou em espanhol ou em outras línguas. o caso mais que eu conheço melhor agora é o do professor Walter Cohen da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A publicação do seu livro sobre Freire o ano passado teve muita circulação no Brasil e ele usou esse argumento além de que tinha boas conexões para ter uma tradução e o livro acaba de ser publicado pela Bloomsbury em Inglaterra dentro da mesma coleção que publicou a edição aniversário dos 50 anos de pedagogia do oprimido e o livro está circulando muito bem esse é um livro que vai ao mundo escolha para fazer uma resenha em inglês e português por exemplo mas tem essas coisas e vocês têm uma vantagem desculpem que CAPES financia a publicação de livros e esses livros deveriam ser em acesso aberto e esses livros deveriam ter muitas resenhas porque foram financiados com dinheiro público tem razão é uma boa chamada de atenção uma outra questão não sei se Gandinho e Cláudio querem falar a gente está chegando ao tempo de finalizar mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta para vocês um pouco dessa cultura ou da posição de editores de meu conhecimento as revistas da área de educação poucas costumam publicar comentários comentários editoriais por exemplo que o editor receba comentários sobre um artigo publicado a gente não tem um lugar do comentário ou da réplica né aí o Gandinho até lembrou um debate né que se prolongou e tal e que foi notável mas eu diria assim tem outras áreas do conhecimento onde as revistas costumam publicar comentários agora com essa situação da pandemia e tudo vários de nós acabamos entrando em revistas lendo algumas coisas das revistas da área da saúde da saúde pública e tal para nos informarmos um pouco mais e o que que a gente nota ali os pesquisadores publicam um artigo dois ou três dias depois já tem um comentário sobre aquele artigo um outro grupo de pesquisa diz que está fazendo ensaios nesse sentido mas que os resultados esse debate de ideias de trocas de informação mesmo sobre uso de bases de dados diferentes fazer o estudo de uma problemática em diferentes contextos educacionais por que que a gente não tem na área de educação tanto e no Brasil extremamente ausente não só as resenhas mas essa questão isso aí ainda tem a ver com o cerceamento das liberdades do receio de se manifestar autoritarismo acho que eu pensei que era um tema importante nesse momento político de nos colocar em guarda a respeito desses eu acho eu agradeço a tua a tua provocação porque eu acho que esse é um tema que a gente de fato não tem enfrentado eu já eu já tive esse debate eu cheguei a falar isso no começo eu acho que a nossa tradição das resenhas de resenhas é uma tradição muito pouco ligada a tradição dos debates é porque de alguma maneira eu não sei porque no Brasil a gente tem uma tradição estranha pelo menos no nosso campo de que se eu me oponho ao argumento de um colega eu estou ofendendo o colega isso é uma tradição anti-intelectual anti-científica que me parece muito problemática até porque eu acho que quando a gente começa a produzir uma reflexão eu quero lembrar uma coisa que o Gustavo dizia Gustavo disse quando eu resenho o trabalho eu preciso fazer um diálogo com aquele autor ou com aquela autora em primeiro lugar e as nossas resenhas se furtam na maior parte das vezes de fazer isso eu faço um diálogo quase como tangenciando o autor e não me referindo aos argumentos daquele autor e isso eu acho que é um grande problema da nossa tradição eu vou falar como editor historicamente a educação na realidade sempre publicou resenhas nos últimos anos nós paramos de publicar resenhas porque as resenhas que nós recebíamos eram de fato muito fracas elas não entravam no debate elas eram descritivas e assim por diante então nós acabamos perdendo essa tradição e eu acho muito triste para ser bem sincero para vocês o Gustavo sempre lembra a gente de uma outra coisa a Education Review é uma das revistas mais citadas dos Estados Unidos porque qualquer um que vá fazer levantamento de literatura vai lá também ver o que está se produzindo do ponto de vista de resenhas as resenhas também são fonte como tu disseste em determinado momento né Beatriz então eu acho que tem um pouco a ver com essa nossa cultura e eu acho que na na Educacionalidade e na Cuíco Sem Fronteiras eu tenho já há muitos anos tentado propor essa ideia de algo que é muito comum nas revistas anglófonas mas também nas francesas né nas alemãs na área de ciências sociais na área da filosofia de promover essa ideia de que a gente faz um debate sobre a obra de um autor e pede que esse autor se posicione depois a respeito daquele debate né a gente ouve a resposta desse autor ou dessa autora para aquele debate eu tenho querido provocar muito isso sem muito sucesso mas a gente precisa tentar retomar essa tradição eu acho que tu tocaste num ponto muito importante e do meu ponto de vista as resenhas entram aí nessa mesma tradição então boas resenhas são também essas resenhas que entram no debate né Beatriz eu acho que a conversa tá indo muito bem Cláudio quer fazer um comentário se não quero rapidamente de fechamento é porque depois a gente não comenta e não dorme porque não comentou eu quero concordar com muito do que Gustavo falou antes e agora Gandin porque as nossas revistas de fato não tem uma estrutura porque também não há tradição de publicar o espaço do comentário as próprias plataformas que nós usamos não não criam esses espaços não não abre esses espaços e uma abertura desses espaços implicaria justamente uma uma nova redefinição um novo financiamento e que as as revistas não têm as revistas estão nas universidades mas elas em geral não têm um bom financiamento ou não têm financiamento nenhum isso é importante destacar chamar a atenção dos dos gestores das universidades que as revistas são patrimônio da ciência né esse é um ponto que eu queria destacar dizer que muitos dos comentários terminam sendo feitos nas plataformas de redes sociais onde também divulgamos os autores também divulgam os textos e lá sim ocorre um certo debate em alguns momentos até proposições contrárias debates no sentido de manifestação contrária e também queria destacar já da fala de Gustavo da necessidade de as pesquisas serem publicadas em outros idiomas nós temos percebido interesse grande pelas revistas pelos artigos em língua portuguesa sobretudo a partir das revistas que chegam a plataformas como Web of Science e que aí são vistas por exemplo em Portugal na própria na própria África em países de língua portuguesa a gente tem tido uma boa inserção um bom quantitativo de leitores e inclusive de autores mais recentemente mas se a ideia quebrar fronteiras a gente precisa comunicar em outros idiomas especialmente precisa comunicar em língua inglesa porque em língua inglesa a gente encontra em qualquer lugar do mundo um interlocutor então é importante esse atrevimento de produzir também em língua inglesa muito obrigado Ótimo Cláudio acho que é um comentário final eu queria dar uma oportunidade assim de ver se vocês querem acrescentar mais alguma ideia enfim já ficaram vários recados várias propostas acho que fico pensando que essa noção do debate acadêmico e do debate mundial assim internacional interlinguístico e tudo inclusive fica para nós como um ponto importante nesse momento que nós estamos ultimando o planejamento da quadragésima reunião nacional da Amped que nós teremos logo ali no segundo semestre né então quando a gente pensa em mesas de debate sessões especiais né coisas desse tipo é com este espírito é para não deixarmos morrer essa chama do espírito inquieto da capacidade da crítica ao mesmo tempo que que isto é o que nos mantém e nos caracteriza como educadores como pesquisadores como membros da comunidade na sem fronteiras de produção do conhecimento especialmente sobre a área da educação uma palavra de despedida eu quero voltar um pouquinho ao início o profundo agradecimento pela oportunidade da Amped pelo seu trabalho pela colaboração e o exemplo que é o que estamos produciendo juntos em inglês em português em espanhol em colaboração em 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 refletir juntos sobre como fazer da nossa área uma área que contribuia melhor mais na procura nas sociedades mais democráticas menos injustas com mais vacinas com mais saúde para todos isto tem que ver com essa procura e que a verdade também tem que ser reconhecida o compromisso da instituição da Amped com a defensa da do colegiado deste grande colegiado de colegas no país porque isto não é simplesmente vamos fazer isto para que a Amped este melhor é para que a educação brasileira este melhor para que as crianças os jovens em qualquer lugar possam ter uma melhor educação e para mim isso é muito importante e muito agradecido da oportunidade de colaborar com vocês eu também eu quero dizer a mesma coisa como pesquisador do campo da educação e como editor de revistas eu me considero privilegiado de ter estar vivendo este momento histórico no Brasil em que a gente tem a nossa associação promovendo este gênero literário importante na nossa área então assim para mim eu inclusive fico muito feliz quando todo mundo me manda às vezes como editor vocês aceitam resenhas eu digo não mas tem uma revista genial que aceita que é a Education Review em parceria com Amped quer dizer acho que a gente precisa construir esse espaço coletivo de enxergar a produção de conhecimento como sendo algo que é sempre coletivo nesse sentido agradecer a Amped por essa iniciativa eu também queria agradecer a oportunidade de participar desse debate inicial sou um dos propositores desse minicurso estou muito feliz com a iniciativa que é fruto justamente desse convênio em parceria a Education Review e Amped dizer para as pessoas que continuem produzindo as resenhas que continuem elaborando a meta-reflexão continuem fazendo a crítica de forma elegante é possível optar entre escrever o autor foi infeliz em dizer isso e de forma elegante dizer o autor teria contribuído mais com o debate se tivesse dito de outra forma então há formas elegantes de fazer a crítica utilizem essa grandeza da linguagem para fazer a análise crítica muitíssimo agradecido a todos que assistem que acompanham e muito obrigado bom vamos nos despedindo nessa noite com uma nova eu preciso fazer agradecer de uma maneira especial ao nosso tradutor intérprete Tiago porque durante a nossa transmissão Tiago ficou sozinho responsável pela tradução sem poder ter o revezamento do seu parceiro dessa noite o Raul Raul teve de se retirar porque perdeu uma pessoa da família nesse meio tempo não gostaria de fazer essa nota então termino agradecendo a vocês eu estou em estado de graça por esta noite feliz nos nossos objetivos de formação acadêmica e de debate político sobre a nossa área sobre os nossos critérios de avaliação sobre os nossos modos de produção e fazer um convite para todos os que estão matriculados que aproveitem da oportunidade desse curso e eu já recebi pelo chat e outros meios das redes comentários dizendo vamos precisar ter outra edição desse curso porque nós já estamos com as inscrições encerradas e teremos nas próximas terças-feiras a esta hora nesta plataforma a continuidade do curso com o professor Jefferson Mainardes que dispensa apresentações também com suas qualidades de editor e de professor conduzindo duas aulas mas depois também vamos contemplar assuntos importantíssimos como a questão da ética na divulgação científica autoria plágio e terminando com uma oficina prática de produção de resenhas que vai ser coordenado pela professora Andréa Gouveia mas com a qual nós todos vamos colaborar né Cláudio nós os editores associados também vamos fazer o curso e vamos compartilhar eu me esqueci de mencionar que a fala a aula sobre ética será com o professor João Batista Carvalho Nunes da Universidade Estadual do Ceará e sobre autoria e plágio com o professor Luiz Paulo Leopoldo Mercado da Federal do Alagoas né que são pessoas que se dedicam a estes assuntos além de uma trajetória por todos nós reconhecidos boa noite muito obrigada a todos e saúde